Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais algumas informações sobre o PES 2019. Bom, galera, tem algumas informações interessantes. Eu falarei hoje sobre a tour que rolou ontem lá na Argentina, as informações que foram liberadas do campeonato argentino. Também eu falarei sobre um pouquinho da demo, que tivemos algumas novidades reveladas da demo, que a propósito sai agora dia 8 de agosto para todos nós. E também sobre o novo parceiro brasileiro, que estará presente no jogo com a parceria árdua com a Konami, velho. Então realmente vale muito a pena você ficar até o final do vídeo, já deixa o seu like aqui também, que eu sempre estarei trazendo mais informações, velho. Viu, mano? Agora é o como? É correria, é maratona de PES 2019 aqui no canal, porque estamos já no mês do lançamento do jogo. Então, velho, agora que sairá muitas coisas aí, eu sempre vou estar trazendo para vocês. Por isso que é importante você também se inscrever aqui embaixo, porque é assim que você fica por dentro de tudo que for saindo. É se inscrever no canal e ativando o sininho. E bora lá começar. Bom, galera, primeiramente eu quero esclarecer uma coisa para a maioria. Muitas pessoas estão me perguntando sobre minhas redes sociais. Eu não costumo utilizar elas muito, né, mano? Mas agora eu vou começar a utilizar todas elas para notificar vocês sobre coisas aqui do canal. Já vou adiantar de vídeos, de vídeos futuros que eu postarei. Eu vou pedir também sugestões para vocês, votações, então vale muito a pena vocês me seguirem principalmente no meu Facebook pessoal, velho. Que lá eu vou começar a utilizar para interagir com vocês, que são os meus inscritos. Então tá aqui na descrição, velho. Me adicionem lá no Facebook como amigo, sim. É um Facebook pessoal que eu tô disponibilizando para vocês me adicionarem lá. Então, velho, vai estar aqui na descrição como Facebook pessoal, até aqui no primeiro comentário. Que agora sim eu vou começar a interagir com todos vocês para vocês realmente entenderem melhor o que vai se passar daqui para frente aqui no canal, né, velho? Porque como vai lançar os jogos, não tem como eu continuar trazendo essas informações. Então vai ser muito interessante para eu pedir sugestões de séries, votações para vocês. Então me seguem lá no Facebook, que é muito importante. Bom, vamos começar a falar o assunto do vídeo de hoje, galera. Bom, primeiramente eu vou começar a falar da tour que rolou ontem lá na Argentina. Bom, ao lado da tour que rolou lá na Itália, essas foram as tours que menos tiveram novidades. Porque tudo foi meio previsível, eles já anunciaram tudo que nós já sabíamos que teria. Por exemplo, vamos começar a falar da Superliga Argentina, que foi oficializada pela Konami e estará presente no jogo com todas as suas equipes licenciadas, galera. Bom, já tivemos esse anúncio já há um bom tempo e, como todos nós já sabíamos, a Liga da Argentina estará 100% licenciada no jogo, galera. Teremos todos os clubes licenciados sim junto à competição, à taça e à bola do campeonato. Segundo o Robinho também, pessoal, a equipe da Liga Argentina irá passar o design da bola para a Konami. Ou seja, isso é muito foda, velho. E a mesma também chegará em futura atualização, ou seja, caso não dê tempo de colocar já no lançamento do jogo, os estádios permanecem os mesmos. Ou seja, o estádio do River e do Boca Juniors. Porque os clubes também continuam sim parceiros da Konami. E como já era presente no PES 2018, eles só oficializaram que eles continuarão por mais alguns anos parceiros dessas equipes, que são as principais equipes do país. Não tem como negar. A diferença é que o novo embaixador para esse ano, pessoal, é do Boca, ou seja, é o Dario Benedetto, que ao lado de Falcão Garcia e Filipe Coutinho, estará sim na capa exclusiva para o país. Ou seja, o Dario representando o Boca Juniors, que é o atual jogador do Boca Juniors e um dos craques da equipe. O Coutinho, que obviamente estará presente na capa de todos os países, porque ele é o garoto propaganda master, o garoto propaganda mundial, embaixador do PES e também o Falcão Garcia. Bom, é o terceiro país que o Falcão Garcia está presente na capa. E agora na Argentina. Por que ele está presente na Argentina? Porque ele é ídolo sim do River Plate, pessoal. Ou seja, o Dario Benedetto representando o Boca Juniors e o Falcão Garcia, no caso, o River Plate, né, velho. Segundo a Konami também, pessoal, ao longo do PES 2019, eles têm alguns trabalhos a realizar com a equipe do River Plate. Bom, vamos ficar na espera para uma parceria com o Racing também, né, velho. Que é outra equipe argentina também, que está sendo o principal cenário do futebol latino atualmente. E junto ao estádio El Cilindro, que vem sendo especulado desde o lançamento do PES 2018. Bom, já estamos quase no PES 2019 e ainda nada foi confirmado. E, bom, pessoal, segundo nossos amigos argentinos também nessa DLC, a Konami nem tocou no assunto de novos estádios argentinos por DLC. Então, realmente, nada é positivo quanto a isso. Vamos esperar para ver, né, velho. Porque até o momento, foi as únicas coisas que tivemos enquanto a tour que rolou ontem. Eu sei que não foi muita coisa expressiva, né, velho, porque foi mais do que tudo nós já sabíamos, né, velho. Que foi a permanência dos estádios presentes, a permanência dos parceiros atuais e também o anúncio da Liga da Argentina, que é uma coisa que já tinha sido anunciada faz um bom tempo, né, velho. Mas vamos esperar mais anúncios que saíram daqui para frente. Acredito até que da própria Argentina, né, galera. Acho que eles fizeram-se em média e seguraram um pouco dessas informações para soltarem futuramente. Agora vamos falar da demo, galera. Bom, já sabíamos quase praticamente tudo dessa versão, né, velho. A data que ela sairá, que para quem não pegou isso, sairá agora, dia 8 de agosto. Já faltam apenas 6 dias para serem liberadas para todos nós. Também as equipes que eu já sei para vocês, que caso você não viu esse vídeo, das equipes que estarão presentes na demo, está aqui no card, aqui em cima. E agora também tivemos liberado, pessoal, qual será o tamanho da demo. E é muito importante para você que irá baixar a demo ou no seu console ou no seu computador, pessoal. Bom, a demo chega no dia 8 de agosto e terá o tamanho de 4,85 gigabytes. Esse tamanho varia entre o PC e o Xbox One, pessoal. Devido, claro, o formato de compreensão dos consoles e do PC, é claro. Então, caso você jogue em alguma dessas plataformas, vocês podem esperar algo próximo disso mais ou menos, né, velho. Então, 4 gigas, 4,85, 5 gigas, pode ir variando aos poucos. Mas deve rodar mesmo por esse tamanho. E agora, vamos falar uma das coisas que são os principais do que saiu nesses últimos dias. Porque realmente envolve todos nós brasileiros, e principalmente a equipe do São Paulo, galera. Porque sim, as novidades para o Brasil, pessoal, já começaram a surgir. E agora foi a vez do São Paulo anunciar o PES 2019 como o novo partner. Ou seja, o novo parceiro da equipe brasileira é o PES 2019. Bom, é claro que eles já soltaram um trailer já anunciando a equipe, mas caso você queira ver, eu vou ter que deixar no link da descrição. Porque, infelizmente, eu não posso mostrar trailers do PES, porque eles acabam banindo o meu vídeo por direitos autorais. E isso já aconteceu diversas vezes em que eu fui teimoso e, sim, tentei utilizar o trailer e acabaram, eles pegaram toda a renda que eu consegui com aquele vídeo. Então, não vou acabar por mostrar. Então, dá lá uma olhada aqui no primeiro link na descrição do novo trailer do PES 2019 em anúncio com a equipe do São Paulo. E o bom é que nesse trailer que eles soltaram, pessoal, não tivemos todas as faces expostas, mas já conseguimos perceber algumas novas faces de alguns novos jogadores do São Paulo. Ou seja, o Everton também, recém-contratado, o Sidão, o goleiro do São Paulo, que está com os seus dias contados, né, velho? E também o Arboleda e muitos outros jogadores que tiveram suas faces expostas nesses trailers. Não foram todos, acredito, acredito que teria bem mais até o lançamento do jogo, mas foi um trailer muito, muito bacana, velho. Bom, pessoal, o Clube Paulista firmou-se um contrato de duas temporadas com a Konami. Essa parceria durará pelo menos duas temporadas até que eles renovem esse contrato. O embaixador, pessoal, aqui para o Brasil será o Nenê. Ou seja, ele, sim, provavelmente, né, estará ao lado do Coutinho presente na capa aqui para todos nós no Brasil. Bom, eu curti, né, velho? Porque como a maioria de vocês já sabem, eu torço pelo São Paulo. Então, já ver que o São Paulo realmente firmou uma parceria com o PES e o PES e ter a minha equipe, sim, 100% licenciada com todas as suas faces presentes no jogo é algo bem positivo para mim. Já que nem faz mais diferença, porque não teria no FIFA de uma forma ou de outra. Agora, ver que ele estará presente como parceiro da Konami realmente me deixa muito feliz. E desde já, pessoal, o novo uniforme do São Paulo já contará com o logotipo de PES 2019 ao lado do símbolo da Adidas. Ou seja, um lado ficará o símbolo da Adidas e do outro lado o PES 2019, galera. Isso é muito interessante. E, bom, pessoal, a marca PES não estará presente só apenas no uniforme do São Paulo. Ou seja, a marca PES também estará presente em outras áreas, como no CT do clube e também no estádio do Morumbi e nas salas de coletiva de prensa e assim vai, pessoal. E, além disso, já foi confirmado que o Aguirre chegará no jogo. Quem não sabe, o Aguirre é o treinador do São Paulo. Só que muitas pessoas estavam me perguntando se ele chegaria como técnico. Ou seja, ele ficará lá na beira do campo, como vemos atualmente no FIFA. Só que não, galera. Infelizmente, não teremos ainda os técnicos disponíveis. Eu até também tomei um susto quando eu vi essa confirmação. Só que o técnico uruguaio, o pessoal Diego Aguirre, chegará não como treinador, mas sim como lenda para o PES 2019. Ele fez o anúncio em uma coletiva de imprensa que chegaria como legend para o jogo. Para vocês que não saibam, ele foi um importante jogador da seleção uruguaia. Ele jogou bastante, né, velho? Foi um dos craques e estará presente também como lenda para o PES 2019. E para vocês, pessoal, quais outras lendas do São Paulo podem aparecer disponíveis para o PES 2019 daqui para frente? Velho, tem muitos jogadores, mano. Raí, Rogério Ceni, não preciso nem citar, cara. Vocês todos já sabem de cor quais jogadores que marcaram história para o São Paulo e pela seleção brasileira. Então, deixa aqui nos comentários quais jogadores vocês pretendem ver em um futuro próximo. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. E espero que vocês tenham curtido, né? Infelizmente, a tour da Argentina ontem não foi muito movimentada como todos nós esperávamos. Então, vamos esperar as próximas tours e as próximas informações que tem para sair daqui para frente. E já deixa o seu like aqui no vídeo, é claro, para você que curtiu, né, velho? Para você que também quer que eu traga mais vídeos de PES 2019 e apoie deixando o seu gostei. Também se inscreve aqui no canal para não perder as próximas informações que eu tenho para trazer daqui para frente. Me siga nas redes sociais, como eu sei para vocês no começo do vídeo, que vai ser muito importante para eu interagir com todos vocês. Porque como já está acabando a temporada de informações e os jogos irão sem sair para todos nós, eu pretendo você começar alguma série, tipo uma Estrelato, Master League e modo carreira. Então, eu vou usar lá para interagir com vocês, pedir contratações, votações. Então, é muito importante que vocês me sigam lá na minha rede social, lá no meu Facebook pessoal. E também entrem no grupo do canal que tem também no Facebook. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E falou! E falou! E falou! E falou! E falou! Legenda Adriana Zanotto